E aí, gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Grande Semen está aqui com a nossa série, que não é a nossa série popular, mas que é a série que nós temos há mais tempo, a série de jogos bobos de celular, e hoje nós temos além de um cachorro latino, porque sempre tem um cachorro latino quando for gravar qualquer coisa, nós temos aqui sempre um papel de parede diferente, na verdade não sempre, mas de vez em quando. O papel de parede que nós temos hoje é de Steins Gate, grande jogo, grande história, é indescritível. Eu cheguei a jogar o Steins Gate Zero, eu terminei ele ontem, então no futuro próximo eu vou matar esse cachorro, então no futuro próximo, deve ser daqui uns dois meses no mínimo, a gente terá um vídeo de análise disso, mas não será hoje, hoje nós vamos jogar jogos de celular, e o jogo que nós jogaremos hoje é esse aqui, chamado de Pocket Girl. Só de ver isso aqui dá uma vergonha alheia, mas enfim, primeiro uso do tutorial, toque na menina no ecrã ou digite uma palavra abaixo e toque em Enter. O objetivo desse aplicativo é descobrir todas as 47 ações possíveis. Ok, cara, na moral, antes de fazer qualquer coisa eu tenho que falar, eu não sei se isso aqui é genial, ou se é estúpido, ou se é os dois, porque, velho, que vergonha alheia, eu consigo pensar em tantos usos errados pra isso, eu realmente espero que não tenha usos errados pra isso ainda, mas... Enfim, essa ideia foi genial de você ter uma pessoa de verdade, meio que interativa na sua tela, mas ao mesmo tempo é muito assustador. Mas então, vamos lá, vamos tentar fazer coisa, a gente tem que interagir com essa simpática moça aqui que está na nossa tela. Eita, Giovana, que isso? Mas o que é isso? Que isso, cara? Tá bom. Ah, a gente pode interagir assim minimamente, coisas bobas. Porra, a mesma interação, beleza, pros dois pés. É meio sem graça que não tem som. Mas, enfim, vamos tentar falar alguma coisa. Será que é inglês ou em português? Vamos tentar em inglês. Inglês, talk, converse. Não entendi, tente novamente, beleza. Vamos tentar fale, então. Vai que sei lá, não entendeu. Walk. Ops. Walk. Velho, você não entende nada, então ande. Tá de brincadeira, ô mena, burra das infernas. Point. Sei lá. Também não entende. Não sei se ela entende português, não sei se ela entende inglês. Não sei se ela entende alguma coisa, né, mina burra dos infernos. Mas, enfim, que nós podemos falar que isso, que isso é uma boa, né. Ela não entende. Não entende, burra. Tudo bem que são só... Caraca, pouquinhas interações que ela faz, mas... Nunca consegui desbloquear foi essa aí, que é... Uou. Uou. Certamente esse vídeo não vai agradar muito o YouTube, mas fazer o quê? Hum... Eu não sei o que falar pra essa guria. Meu Deus, bata. Não, entendeu? Cante. Também não. Sing. Cadê? Sing. Oh, velho. Digita certo isso aí. Ela não entende nada. Ela não entende nada. O que tem aqui nesse I? Nada de interessante. Temos uma loja. Versão pro. Todas as ações desbloqueadas. Essa área tem que pagar pra desbloquear as ações. É o cúmulo do absurdo essa droga. Minha filha, eu não sei o que você faz. Pisque. Ela não faz nada. Eu tô muito revoltado. Muito revoltado. Porque pra mim eu... Ela faz, não é mesmo? Esse tá sendo o vídeo mais sem graça que eu já fiz na minha vida. Na moralzinha. Ela não entende nada. Na moralzinha. Vou pesquisar aqui. Ver se encontro alguma coisa. Senão eu vou encerrar o vídeo. Porque tá muito chato já. Meu Deus do céu. Então. Acho que a melhor parte do vídeo. Certamente esse comentário aqui do Gabriel. É o... É o... Enfim. Cara. Eu sou virgem. Esse aplicativo não colabora. Não quero mais namorada. Esse aplicativo me satisfaz. Oh, velho. Que desagradável. Ok. Estamos agora munidos de informação. Vou ter que testar algumas coisas. Ih, caraca. Isso funcionou mesmo? Ih, rapaz. 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 Nah. Isso foi meio frustrante. Mas, enfim. Finalmente nós descobrimos um comando, né? Maluco. Ela reconhece bolacha? Não. Ela reconhece o biscoito. Ela reconhece o biscoito. O que que é isso, velho? Ela tirou um biscoito. Ela tirou um biscoito e dali comeu. Velho. Acho que esse é o jogo mais estranho que eu joguei na minha vida. Olha que eu já joguei muito jogo estranho. Esse jogo é estranho num nível estranho. Na escala de estranhos, esse jogo está no ponto estranho. Aqui você pode dormir? Não. Ela não pode fazer nada, né? Essa é a realidade. Estudar. Não, óbvio que ela não vai estudar, né? Jogar. Fome. Comer. Deu do céu. Coma. Coma. Oh, boy. That's really annoying. Eu cansei. Na moralzinha, o jogo é estranho. Ele tem uma proposta interessante, mas... Não acho que vale a pena. Descobrimos essas duas ações. Mas, enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Diga aí nos comentários o que você achou desse jogo. O que você acha que poderia fazer com essa guria aqui em uniforme. Um tanto quanto provocativo. Mas, enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até então. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.